Pessoal, a Nicole tá falando que viu cobra aqui no quintal da casa da vovó. E agora nós estamos no rendimento. Eu acho que tem cobra cega. Será, filha? É meio rosa. Eu vou puxar o zoom aqui pra gente tentar achar, ó. Diz que tá aqui. É meio rosa. É? É rosa. Não, mas eu vou correndo. Eu vou puxar o zoom aqui, pessoal. Eu acho que você for ali a cobra cega. Nós tavam brincando ali nas pedras e viram uma cobra. Cora, cobra cega. Vocês estão vendo alguma coisa? Como é que marca uma cobra? A vovó disse que pode ser o largato. Que vem um largato aqui no quintal dela. Mas a Nicole tá falando que é uma cobra. Eu acho que é cobra cega, mãe. Tô vendo nada não, Nicole. Eu acho que é cobra cega. Gente, dá pra matar uma cobra com isso daqui, ó. Eu tô achando, ó, gente. Isso aqui, ó, que eu tô achando meio estranho, ó. Vem cá ver aqui no vídeo. Eu tenho rosa do Paraná. Do Paraná. Pode ter essa cobra aqui, ó. Não é, mãe. Não é isso? Poxa, a gente pode matar uma cobra com isso. Cobra coral? Ó. Não. A mais? Ah, com a solução caseira? A cobra. Mas primeiro tem que achar pra ver se tem mesmo a cobra ali. Tem a cobra coral verdadeira e a novincheta. Minha, você deve tá ouvindo coisas. Você deve ser só uma cobrinha cega. É, acho que é. Mesmo se for cobra cega também. É igual. Você não tem medo, Agatha? É mais fácil de matar, né? Do que a venenosa. Se você pisa na água, ela venenosa também. Sério? É. Que medo. Eu acho que era uma cobra cega. Por que se chama cobra cega se ela parece com uma minhoca? É porque ela é maior que uma minhoca. Eu vou pedir pro papai vir ver, filha. Será que não tá no meio desses empolhos aqui, ó? Não existe cobra rosa. Será que não é alguma dessas? Cobra rosa? A Nicole disse que é uma cobra rosa, gente. Será que não é dessa? Você viu também, Alô? A cobra? Não. Não? Só a Nicole que viu? Gente, minha mãe falou que se oferece de isca. Não, não, não. Não, não. Mãe, é tipo da cor daquele porcelanato ali embaixo dele. Ah, então é meio marrom, né? Cobra de cojo procenarato. Proceira, né? Cobra colorida. Não, mãe. Hã? Sai daí, eu vou te bater. Cobra. Tia, 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 não é essa daqui? Não sei, Lula. Não, não é, Lula. Ela não sabe, pergunta pra mim. Agora quem vai erguer agora? Erguer por quê? E só correr debaixo, vocês vêm. E não se moveu nada. Acho que ela tem uma toca ali, mãe. Sabia que elas fazem buraco embaixo da terra? Sabia que tem um buraco ali. É sério que a cobra faz toca? Ela faz buraco embaixo da terra. Exatamente, é com a soca. Não, a gente vai ficar na fronteira. Esse que eu tô indo mexer no saco. Vixe, isso aqui vibrou, gente. Gente, esse negócio que ele ficou vibrando assim quando eu cheguei lá. Sério? Eu vou dar uma cobra de chacoalho, eu não sei. Lula, mas elas são rápidas, né? O Danilson não vê aí aquela coisa. Ela assim, gente. Não, meu amor. Não, Eló, não precisa chorar, Eló. Não precisa chorar. A gente vai achar ela, tá? Qual o nosso salvador? Ele vai nos salvar. Morde, 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 morde. Cuidado, amor. Ela viu lá, ó. Explica certinho, viu? Papai, amor. Olha o rastelo, ó. Morde, morde. É, dá pra tirar o nosso compressado aí, pra você tirar. Socorro. Tio, a gente jura que viu bem ali, ó, naqueles entulhos. E eu tirava, tu não deixou. Não mesmo. Melhor que fica você do que meu corpo. Cuidado, amor, com esse saco aí, ó. Aí não tá, Denilson. Não é, a gente acaba de jogar. Mas não coloca pra lá, meu amor. Cuidado, amor. Cuidado, amor, com esse saco. A porta tá aí dentro. Pior. Sai daí. Não. Vai voar na sua cara, amor. Ele se ia na mão ali. Morri. Mor, pega o rastelo. Não fica colocando a mão. Vem. Tira os vasos pra cá, ó. Esses vasos aí, ó. Tá muito emocionado. Tira pra cá. É, tira pra cá. Morde, fica aí, Drey. Cuidado, tá bem, Denilson. Olha que o bem. Põe pra cá, Denilson, de baixo. Não era, amor. Não era melhor você colocar os potenciais perto. Eu não vi aí. Eu não vi bem aí. Eu vi perto dessas madeiras quebradas aí, ó. Gente, aí, ó. Aí na frente, isso aí, amor. Talvez ela esteja com bem. Aí não, aí não. Aí? No meio desse tijolo e da pedra. Não. Socorro, menina. No meio daquela madeira ali, ó. Tá com uma pedra lá pra gente entender. É, aí. Eu vi o tamanho aqui, pai, ó. Ih, olha aqui. Manda ele tirar aquele bate-flor lá, Cátia. Calma, grava você. Não é de mentira, Júlia. Não, agora. Pô, vocês estão escutando um barulho? É, o celular vai lá. É, o celular vai lá. É, o celular vai lá. Acho que vai estar no meio da... Lada ali. Da bananeira. É, acho que vai estar. Gente, eu dou pra dizer que é um surto coletivo. Você acha que a Nicole tá imaginando? Eu acho que sim. Pró, deixa o vaso com ele de baixo mesmo. Esse? É. Põe aí dentro ali, ó. No cantinho. Que bonito que tá, né, Cátia? Tem buraco aí, né, amor? Tem um buraco lá que faz a bananeira. Tem um buraco lá que faz a bananeira. Tem a coisa ali, ó. Tem também? Tem um buraco aí? É, Troy? Gente, aquilo ali, laranja ali é o quê? Não, Delias. Não foi a merda. Onde, Ágata? Ali, laranja com branca ali, ó. Onde? É o broto da árvore. É o broto da árvore. É daquela cor do seu rio, Nicole? É daquela cor do broto lá, Nicole? Não. É da cor daquele... Daquele porcelanato. Porcelanato, aquele piso. Você vai ter que botar um porcelanato de lá, ó. Vem. Eu vou tirar. Eu deixo da... Vai, Denise, vai um pauzinho. Não tira assim que vai... Ele tá tirando com a madeira, mãe. Socorra o tamanho do buraco ali. Meu pai do céu, como é que ela viu? Como é que ela viu? Como é que ela... São fichas, pai? Então, parte. Tá repreendido. Não é bom chamar o bombeiro, amor? Amor, não é bom chamar o bombeiro? Será? Não. Não, vai que seja tão lindo. Fazer eles virem aqui, né? Verdade. Vai que não é nada. Tem que pegar a lupa, tem que testar umas coisas, sabe? Pra ela não me envergonha. Tem nenhuma coisa sem essa, cara? Tem muita coisa aí. Eu já vi um cara... Eu já vi um cara lá na igreja lá, aqui, até Rio Batista. Eu já vi um cara, assim, que era careca. E aqui, ó. Cuidado que foi bem aí que ela viu. Ai, Nicór, para, Nicór, de assustar a gente. Eu que eu assustei. Ó, esse daqui perdeu a parte de cima. É o beija-flor. Assustou com o barulho, né? Você viu, Nicór? Que susto. Ela quase me desceu. Bixa-flor, bixa-flor. Dá pra... Dá a entrar. Tem nada não, né, mãe? Não. Se ela tava aí, ela foi pra alguma toca. Nossa, eu não tô sentindo ali. Lá na parede. Tá escrito isso. 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 Amor, cuidado com colocar a mão. Tenta puxar com o rastelo. Vai, pega uma cita, uma cadeira. Uma dela, uma vez, eu não sei se ela foi uma cobra. Amor, vai me assustar. Não vou. Não se cramece. Ah, eu vou derrubar. Não tem nada, não. Vai, se ele colhe. Foi que você usa dela. Se tem... Olha lá, tá vendo uma minhoca lá. Ah, tá. Foi isso, certeza. Me correu uma minhoca. Olha lá a minhoca, gente. Eu vou ver se vocês conseguem ver. Se mexendo lá, ó. Cadê? Deixa eu ver. Ali, pelo celular, se você consegue ver. Vem cá. Tá vendo se mexendo? Vem lá embaixo? Não. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, entre a folha e a pedra. Vem cá. Olha aqui o negócio. Ainda não. Olha o negócio. Eu não, mas a cobra quer. Nossa. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Põe cá, corre. Eu fui a bisa. Eu falei pra ele do arco. Ela não é rir. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um monte de buraco ali. Hum. Ele tá acostumado já, ele vê aqui na cara. Me dá. Olha aqui, usa. acho que é bom tirar esses porcelanato daqui não falar para mãe eu vou acreditar é mentira ele fazia diversas coisas conosco ele pode um dia ele é um susto eu fui assustada com o papai daí ele estava só com ela ainda né eu assustei ele foi para cima da mamãe eu pulo assim caindo por cima se tem ela entrou na cova não bate você não é uma mãe perdi a mão para mim pode ser cobrada cega só mesmo lá no escudo de casa olha gente olha pessoal a chamo é nada a gente não conseguiu achar mas tá cheio de buraco lá mesmo a gente acha que ela entrou num desses buracos e agora para tirar né Nicole e a vovó diz que a vovó diz que vai pedir para o vovô eu vou fazer piso ali não vai mais deixar a pedra só vai tirar os lados de flor dali né Nhi papai não conseguiu não conseguiu achar né amor mas falar para vovó não ficar aqui mais esperar deixa aqui amor essas flor de vaso que ela disse que vai tirar daí mesmo aqui ó na calçada que a gente vai ficar muito com esse que linda que tá amaranta dela caraca é bem legal